Olá, tudo bem com você? Que bom, graças a Deus! Olha só pessoal, vamos fazer aqui hoje um vaso criativo para o jardim. Olha, dois litros de pura beleza, uma graça esse vaso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo, você vai estar aqui acompanhando tudo. Então, vocês já estão vendo aí que eu marquei a parte de cima desse vaso e vou recortar. Eu fiz outro vaso, gente, de 3 litros, parecido com esse, mas ficaram algumas dúvidas. Então, nesse vídeo eu vou esclarecer e explicar as partes que o pessoal tiveram mais dúvidas. Então, aproveite aí e acompanhe todo o passo a passo. Tchau, tchau, tchau. 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 Bom, depois de recortado e limpo, ele vai ficar desse jeito, olha. E agora, eu fiz dois círculos usando sobras de EVA. O primeiro círculo, eu usei como base o gargalo e o segundo, a tampa. Assim, na hora que eu for tampar, o espaço que ficou, olha, dá certinho. E colei com cola instantânea. Olha só, pra quem teve dúvida sobre como eu coloco os pezinhos, eu vou demonstrar aqui. E já vou furar com ferro de solda pra deixar marcado. E no final do vídeo, eu vou mostrar como que eu coloco direitinho, tá bom? Mais pra frente, eu vou te mostrar aí. Agora, eu já usei a tinta spray. E vou usar agora tinta PVA para artesanato, na cor cinza lunar. E vou pintar essa partezinha da frente do vaso. E agora, eu fiz uma mistura de base acrílica com cinza lunar. E vou pintar essa parte do vaso que eu dobrei, a parte maior eu vou pintar com a esponja. Pronto. E agora, nós vamos fazer a pintura aqui desse vaso. Eu vou fazer uma casinha e vou usar aqui nessa casinha marrom, vermelho, preto e o contorno eu vou usar amarelo. Nas janelas, eu vou usar o contorno de branco. E agora, eu vou usar o contorno de branco. Agora, eu vou pintar aqui uma paisagem. E vou usar o verde musgo, verde maçã, marrom e um pouquinho de branco. Usei também um pouquinho de amarelo para dar mais uma clareada na floresta. E agora, eu vou usar o contorno de branco. Como foi que eu coloquei os pezinhos? Como teve gente que teve dúvida. Olha, o pedacinho de arame. Já furei a tampa e já furei o vaso. Coloco o pedacinho de arame por dentro do vaso. E por fora, eu com alicatezinho, eu vou tossendo aqui esse arame. E fica uma amarração ótima. Não solta, né? E não é um arame que vai quebrar facilmente. Então, desse jeito, dá para fixar bem os pezinhos do vaso. E eu estou usando tampa de garrafa pet. E para proteger aqui essa pintura, eu estou usando termolina leitosa. Eu dei duas de mãos para ficar bem impermeabilizado. E não esquecer de sempre fazer furos no vaso para a drenagem da água. Vamos agora plantar aqui nesse vaso lindo que ficou. Olha, gente. Aqui eu estou colocando uma folha de pé de cacau, tá bom? Também eu uso, às vezes aqui eu uso em vaso para ajudar na drenagem da água. Para a terra não fugir pelos furos que ficam. E aí, com essa espatulazinha, eu furo a folha para que a água, quando chega aqui, ela drene direitinho. Agora é só plantar. Colocar as plantas lindas aqui. Vou plantar suculentas. Fazer um lindo jardim. Colocar as plantas lindas aqui. Colocar as plantas lindas aqui. E aí, com isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora eu quero aproveitar e deixar um versículo da palavra de Deus para você O versículo bíblico não é religião É a palavra de Deus Que está escrito em Provérbios capítulo 3 Versículo 26 que diz assim Quem pode fazer isso? Quem é só o nosso Deus Porque Ele é poderoso E Ele sim pode livrar os teus pés De serem presos por prisões espirituais Por prisões malignas Só Deus pode libertar Um abraço pessoal Me siga lá no Instagram Tchau